Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos, Watchtm. We're rolling, it's wrecking, we're rolling in the deep, right now, por acaso, já não estava a chegar, não estava a boé pá, é um mozinho, é um mozinho pá, é um mozinho, pô, estás mesmo da cor daquela parede que as pessoas não veem, só te vejo a cabecinha a flutuar, tu croma, tu croma, estás croma, rápido, sketch, pois é, cá estamos, regressa Como é que estamos? Bem pá, pronto, estamos aqui para gravar um episódio, não é? É mesmo isso pá, eu senti que é um episódio. Não, isto é um episódio, hoje vamos gravar um episódio, acho que podemos já começar a falar de, tivemos uma pequena viagem, não é? Esta semana tivemos uma pequena viagem, terça-feira, não fez bem parte da tour, foi um espetáculo, foi uma patinha, não é? É um espetáculo, fomos a Espanha, não é? Visitar a miudagem, que se está lá a divertir, e nós também nos fomos divertir um bocadinho. Um bocadinho. Ali numa atuação, e... O quê? Vamos dizer isso, é? É pá, é sério, isto é impressionante. O que este menino está a tentar dizer é, eu vomitei outra vez. Eu vomitei outra vez. Este, mano, é patológico. Não é patológico, isto está, é uma nódoa que está a tentar manchar a minha carreira, porque eu sou uma pessoa super tranquila, tu conheces-me esfeitamente. Tu às vezes... Ah, às vezes tu, às vezes tu, André, é para entrar eu. É? Ah, o Just Schilling. Tipo, estava a ser nervoso. Mas a certa... Pai, o teu legado neste momento não é o que era, porque... Mesmo que tu tenhas, tenho 200 atuações normais, e tenho uma que vomitei, ok. Mas tens duas que vomitei no espaço de um mês, manchou tipo 150 atuações. E é isso que... Um grego, são 75 atuações. Mas é isso que eu tenho para dizer, pá, tenho aqui uma regulação para fazer. Tu já tinhas gregado outra vez. Tu estás com saldo negativo, ó gregão. Estou com três, pá. Ó gregão nojento. Tu és o miúdo. Seu sapo gregão. Puto. Seu bolso. Primeira de campo pequeno. Não! Tu gregaste na primeira de campo pequeno? Puto, fui ao meu camarim, mas imagina, eu nem contei. Nem contei como grego, mas hoje em dia tenho que contar. Ah, nem contei. Como estou no terceiro, tenho que contar. Não, não me contaste. Não, é isso que eu estou a dizer. Quando estava a dizer não contar, era não te contar. Ah, não é nem contei para as tuas aritméticas de... Não, porque foi tipo, fui ao camarim, e ela dizia, ui, deixa-me... E vem aqui, tipo... É, é, tu estás a ladrar muito. Eu tipo, eu ladrei só. Foi o menos de todos, foi o menos dos três, estás a ver? Foi só uma... E o maior, foi agora em Espanha. Também com o fuso. O fuso também. O fuso, o fuso horário, o fuso horário é insano, não é? Ah, 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 isso eu percebo. Da vez que fui à Bélgica, à Andaluzia. Não, este foi insano, pá. Mas o que eu acho mais curioso é, tu... Ou seja, nós acabamos de jantar, estamos a ir para o spot, não é? E aquela saída de carrinho e depois estamos a entrar no vénio, não é? Para ir. Tu apanhas-me bem, pá. E de repente, eu apanhei bem o miúdo. Tu apanhas-me bem. Nós estamos a ir e estamos a comentar coisas, André caladinho, não é? E depois eu já o vejo entrar na porta com aquele tipo... Sabes ou não? Em rali... Já... Já mesmo, caralho, estou a ir para ali. Estás com tudo a borbulhar aqui dentro, não é? Estás com as turbinas todas... Portanto, estava a passar tão mal, pá. É que o... E ainda fizeste aquilo... Mocca-me uma rosa de bojo. Exatamente. Mocca-me uma rosa de bojo ou não? É que nós tínhamos lá a ir à tarde antes de jantar, não é? Então eu estava a par do processo de... Tínhamos que subir escadas, tínhamos que passar um corredor inteiro. Sim, há um elevador, há um... E eu caí embaixo na garagem e eu pensei... Uh, eu tenho que ir. Ah, foi aí que tu percebeste, por acaso estava com essa dúvida. E é isso. E tu estavas a falar, já não sei quem é que era, com Vasco e já... E estava o promotor à nossa frente. E eu não sei se apercebeste. Tipo, eu comecei-me a distanciar-te de vocês e aproximar-me do promotor. Meio tipo quase abraçado ao promotor. Tu parece... É aquelas de... Quando os gajos estão a fazer os tipo 5 mil metros, não é? E a certa altura há um gajo... Tão! Deu o sprint para ganhar. Não é? E tu foi. Estávamos todos na boi e tu? Tão, vou ganhar agora. É o gajo que parece estar normal e distancia-se. Aí está fresco, não é? E aí tu fizeste essa... E nos 4 mil fiquei tipo... Mas ganhaste. Não, não. Pá, ganhei perdendo, não é? Sem dúvida. Ganhei perdendo. Porque eu não consegui chegar a tempo. Tive aquela, pronto, semi-tampo, não é? Mas foi esse tipo... Eu entrar no camarim e... E depois é giro que tu acabas de agregar e vens com as tuas teorias da merda, não é? Não. Está água. Água de Espanha. Não foi nada. Tu tens medo da tua profissão. É o que se está a passar. Isto é o que se está a passar. E isso é o que eu quero dizer também aqui e o statement público é... Eu estou à espera. Eu prefiro que isto seja um problema. Ou seja, não é uma coisa muito grave, mas uma gastrita, uma coisa assim, não é? É, porque parece que tu atuas de mês a mês. Não, não. Que é para não ser isso. Claro que é. O sistema nervoso mexeu. Mas eu não estava assim tão nervoso. Mas parece-me que basta de estar um bocadinho hoje em dia para ser mais facilito. E a mal saída... Porque todas... Primeiro é no campo pequeno. Justificável. Não, justificável. Santa Maria da Feira. Medo de Nemesis. Justificável. A Espanha é ambiente diferente. Pessoal, o que é que eu já pensei? São datas com mais de mil pessoas. Será que é tipo... É o número de pessoas que me afeta? Estás a perceber? Nós não temos mais nenhuma data de mil. Que é porque a Espanha estava a menos de mil. E além disso, Santa Maria da Feira... Ah, não. Estava a tentar, já. Já, já, já. Deixa-me ver... O que é que houve... Era um mil e tal, já. Santa Maria é tipo mil e... Sim, não. Isso é. Isso é. Estava a pensar um qualquer que era e que tu não o agregaste. E o caso a ver. E aí, aconteceu. Super boa carena. Ah, já. O agregaste. Diz lá. Ah, admito aqui. Sou mentiroso. Não agreguei. Dometo, mano. Ah... Não, não, não. Que foi esta aqui. Porque nós estávamos animados. É este bocadinho sequer que nós gravámos. Pois foi. Porque, repara, ele está a tentar abrir alguma coisa. Isto não é zona à puerta. Um bocadinho sequer que gravámos. E depois, há outro vídeo. O quê? O que é isto? O mano apanhou-te agregar. Não apanhou nada. Não apanhaste nada. Apanhaste mesmo? Juro por tu. Chill like that, chill like that. Aí, pá, que merda, pá. Não, não, não. Apanhei só o pós. Apanhei a posição. Mas estás, tipo, todo varado? Não, pá. Estás na posição de grego. What a wickedness. The boy doing IMCA. Olha, olha. Estás... Já foram três jatos e... Que braço, puto. Tirar o rolinho da pele. Puto, sabes este que é? Açoar depois de grego. My man's fainting right now. Ah, que ainda sai uma massa cotovela, pá, pelo nariz. Posição bem frágil, não é? Pois está, pá. Porra, coitado. Este homem, pá. Puto assim, tu, pá. Salvei-te a privacidade. Não sabe que és tu, não é? Não foi a cara. Sim, sim, sim. Tiraste-me cara. Já, já, já. Tiraste-me cara. Mas pronto, cá está ele. No seu ângulo preferido. Prechão. Pá, como é que é possível? Não foste ter joelhos no chão desta vez, pá, não? Não, não, não. Pá, não porque era tipo meio casa... Aquela casa bem era casa bem camarim, mas era meio pública. Sim, sim, sim. Sim, mas tudo aberto. Como é que nem fechaste a porta? Ah, puto, estás a perceber? Estava mal. Estavas louco. Deixa-me ir rápido. Não tinha tempo para nada. Eu, a primeira pergunta que eu fiz quando entrei no camarim é tipo, foi essa? Foi o porra que é a casa de banho? Em pânico. Mas tem um pequeno ângulo que é, reparaste ou não, no primeiro vídeo, esta ou não és o Na Puerta. Eu percebi uma cena que, pá, que é dura aí, que é, nós os dois falamos muito mal espanhol. Ah, sim, sim, sim. Ah, não, não deves ter ouvido bem. Estás a brincar comigo? Já, já, não deves ter ouvido. Tive um dia e meio contigo, como é que assim não ouvi bem? O que é que eu disse mal? Aí é bem tudo. Queres dizer quando perguntaram o número do quarto? Não, não, não. E eu disse 1, 5, 8? O Pedro, imagina o Pedro, era, sempre que havia uma interação que tinha que ser em espanhol, imagina, eu falo mal espanhol, ok? Eu achava que o Pedro falava bem e até me ia gozar comigo, eu até estava com esse medo aí para a punta já. Não, tu agregaste por causa disso. Claro, eu agregaste já com o espanhol. E vinha-me perguntar alguma coisa, tipo, número de habitação? E o Pedro faz aquela cara de, ah pá, de irritado. E eu, irritado, é tipo, 1, 5, 8? E eu, 1, 5, 9, 9. Mas está certo, tipo, nós temos aquela melodia, tipo, quem não fala bem, percebes? Ah, sim, sim. Mas tu até arriscaste, eu disse 1, 5, 8 e tu fizeste 150 e 9. Ah, é bem, pá, porque vim-te a fazer isso, deixa-me tentar outra. Tu fizeste tudo de prestenso, não é? Fizeste tudo de prestenso, não é? Putina, por cima, eu tirei, tipo, curso de 3 anos naquele do, pá, o Cervantes. Ah, e o Damme, nesse caso. Ah, e o Damme, dá-me, dá-me, é. E o Damme. E o Damme, já, tive a aula de todas as semanas, está-te a ver? Só disso, concentrado, nem tiveste outras aulas. Porque estudo meio focado em espanhol. Matemática em espanhol também, é tipo, caralho, eu tenho de perceber esta aqui. Trigonometria. Mas, pronto, depois da atuação, estavam lá umas atuações, não é? Porque aquilo era, pá, era Mizzy e T-Rex, nesse dia. E depois, pá, depois do show fomos lá ver os shows. Já, e estávamos lá uma beca no backstage e, pá, tivemos com um gajo muito peculiar. E, pá, boa, pá. Não é? Porque eu pensei, tipo, se era boa, boa, boa. E, pá, tivemos com um gajo muito peculiar que tem aqui 3 sequências que eu acho muito boas. Candidate takes, pá. Não é? Pronto, estávamos a ver um bocado do show. Depois fomos lá, tipo, sentámos uma beca, não sei o quê. E ele primeiro vem ter comigo, com o Aikos dele, a dizer, olha lá, mano, posso tirar ali o cabo da máquina de café para usar o Aikos? Pergunta-me a mim. E eu, tipo, what are you mean? What are you mean? Bá, podes usar o carregador do café. Queres carregar a tua bica? Porquê? E o gajo, já, que está ali, posso usar? E eu, tipo, mas, guy, eu não estou a atuar aqui neste momento. Porquê é que me estás a perguntar? Mas o gajo disse. Tipo, para mim é o melhor do gajo. Ele achava que o backstage era meu. Imagina, está, tipo, cabines, não é? Tipo, cabines para cada artista. E no meio dessas cabines estão mesinhas, para te sentares, tipo, meio um espaço cá fora, no backstage, não é? E o gajo chegou ao pé do Pedro e disse, posso, lá está, carregar o Aikos? E o Pedro, tipo, como assim? E ele disse esta frase. Eu achei que isto era teu. Não, eu comprei estes blocos aqui, depois meti um papel a dizer Missy Miles, outro a dizer T-Rex, a dizer DJ Delight. Pô, eu achei que isto era teu aí. O DJ Delight. E depois, por acaso, é verdade, depois, tipo, cozinhar com o gajo. Claro, é. E ele bem. Não, e ele bem, mas eu depois sinto que ele depois foi lá à máquina de café tirar o carregador e meter o carregador da Aikos, e aí devia estar a bater um crânio, tipo, foda. Ah, já, I'm dumb. I'm dumb, I'm dumb. O que é que eu faço isto a mim próprio? Já, claro. Depois, o gajo volta, quando se pedia isqueiro, ele era daquele gajo, tinha um isqueiro na fivela com elástico. Estás a ver, tipo, não me vão gamar o isqueiro, não é? Para já os Aikos, não é? Ah, já, 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 mas o gajo sentia os Aikos com o isqueiro, cara. E, tipo, era pedir isqueiro e aquilo, e ele, tipo, já, chill. Depois via, e depois das duas, uma. Quando tens este fio aqui, ou largas e lhe dás cabo da anca, não é? Porque aquilo vem elástico ao lado da sal. Ou, vais mão a mão e acabas com a mão no pênis dele. Porque tens que, depositas no pênis. Estás a depositar no isqueiro e tem aquilo aqui. E lá, largas de repente. Ah, exatamente, só tens essas duas. Tanto que o que eu fiz foi, tipo, a última já foi. Fui lá buscar o isqueiro, que é estranho logo. E ainda por cima sentado. Sentado vais mesmo buscar o isqueiro. E depois eu, tipo, acendi, pah, meti de cima da mesa e eu. Pois aquilo vai. E lá, eu digo, foi, mas eu não vou lá metê-lo. E depois, o mais impressionante para mim, o último, e até dá aqui, deu aqui uma pequena reflexão. Sobre a natureza humana. Não sabes o que é que é. Não sei como é que é este. Ele, a certa altura, saca da bolsinha dele um creme hidratante. Out of nowhere. Ou seja, são duas da manhã e o gajo de repente saca de um creme hidratante. Está ali uma beca. E eu mesmo. O que é essa merda? São duas da manhã. Estamos aqui, tipo, quatro gais. Quatro gais? Se não ia dizer quatro gais, tipo, five feet apart. Porque eles não são gay. Tipo, estamos aqui quatro gajos. E de repente, o gajo, a saca do creme, mete ali uma beca. Eu pergunto-lhe já agora, tipo, pá, boa cena. O que é que cheira? Não é? Ele, tipo, passa-me assim as mãos, eu cheio-lhe as mãos. E depois, o que é que eu achei mais interessante? O gajo que estava ao lado dele. Vê aquilo e é tipo, já, já, dá-lhe uma beca. E é tipo, porquê que estás a pedir creme? E o que é que isto aqui me deu? Vai, vai. É mesmo de natureza humana. Tipo, se alguém está a usar uma merda, tu queres. Aquela cena de sempre que alguém tem pastilhas, tu pedes. Não é porque é pastilhas, é porque alguém tem. Ah, boa análise, é a verdade. Estás a ver? Qualquer merda que um gajo tenha, isto aqui é até um experimento social para o gajo fazer um dia. E tem que ser uma cena distanciada do que está acontecendo. Não é um cigarro. Claro, claro. Tem que ser tipo uma... Tem que ser distanciado, mas prático e rápido. E há, exatamente. Não é? E dá na boa para meter isso aí, não é? Qualquer merda. Tipo, porquê que aquele gajo que estava ali ao lado, de repente foi tipo... E aí, já girei uma beca. E me deu um bocado de lavanda nas mãos e continuou a noite dele. Pai, me impressionou. Puto, e a mim o que me impressionou também foi... Vocês até estavam assim, estavam frente a frente, não é? E ele vai tipo, saca creminho e coisa nas mãos e tu estás tipo... Pró, o outro se doem. O que é que seria isso? E a maneira como ele decidiu, tipo... Como é que eu vou... Agora vou dizer a que é que seria isto? Estás a ver? Foi tipo, o gajo fez. Alguém para o peso fez tipo... Alguém para as mãos. Tipo, estou encurralado, não é? E depois estou a cheirar no meio. Lavanda. Nice. Creme. Nice. Mas já, foi uma boa experiência. E depois, pá, temos de dar aqui os parabéns. Este menino tem um emprego? Este menino tem um emprego. Este menino tem um emprego neste momento. Não sei para onde é que estás aí. What the fuck? Mano, tu és locutor de rádio neste momento. Ah, pois tu, já, pois tu. Pois é. Este menino tem um emprego. Sabes que eu nunca tive um emprego. Ah, pois é. Ah, tu nunca tiveste esta. Já. Mas é a minha primeira de carreira. Emprego de carreira. Já. Pá, eu estou, porra. Está aí nas manhãs da cidade? Manhãs da Mega. Qual é que é a frequência da Mega? Por acaso, boa pergunta. Não sei. Não sabes. Nem dizem, não é? Daquelas que estão sempre a dizer. Não dizem? Devias saber. Dizem o número do telefone. Isto é fudido. Pá, 5313.5. Isso é a Amália. Vem lá. Não, é tipo 91.7 para aí. É, é capaz. Acho que muda também. Muda com a santa cidade, não é? Estás a dizer de onde? Torres Novas. 92.4, pá. Deixa eu ver. Ok, 92.4. Ah, estavas quase Viseu. Estavas quase Viseu. Estavas para cima de Viseu. Tu Torres Novas, acho. Ah, que nem aparece aqui. Que era o U? Era quanto? Torres Novas, 103.5. Ok. É rápido. No momento anterior. Então, e quais é que são as outras rádios do grupo? É um quiz. É aqui um bocadinho. Na ciência RFM. Só? E também... Pá, acho que é essas ou não? Não é? Há mais uma. Acho que há mais uma. É capaz. Acho que é aquela sim. Ah, ok. Sim, tal. Ah, estão ali mais, estão. Não, não. São estas, já. Não, não está aí. Não está aí. Também não está aí a Mega. Pois não, é verdade. Renascença RFM, eu acho que há mais uma. Porque ele está no site da Mega. Não é marginal, mas é tipo a... Ok. A Smooth. Já, a Smooth também é, mas já. Mas boa, pá. Tens o emprego. Estás a acordar cedo, não é? Estás a acordar que horas? 6h40. Como é que estás a lidar com isso? Muita mal, pá. Não tens corpo para isto. Não tenho ainda. Estou boi da franja. Mas é o que tu estavas a dizer há bocado e é muito interessante, pá. Que eu sempre fui, sempre, sempre fui frágil, não é? Sempre fui um menino frágil ao longo da minha vida. E de facto, quando comecei a ter um bocado mais cuidado comigo, não é? De alimentação de corpo, não sei o quê. Estou muito, menos vezes doente e estou muito mais tipo... É isso, pá. É que eu já estive doente. Estou frágil agora nestas. E é o que eu estava a dizer. Eu protejo-me com o ângulo de... Pá, é frágil, mas há sempre comédia na fragilidade, não é? Não, e há e tudo bem, mas depois há um momento que... Não, mas é tipo agora para o corpo. Sim, agora agora é tipo life. Agora agora life. Que a comédia vem na mesma. Tipo, é só uma pequena desculpa. Mas lá é pequeno almoço ou não? O que é que estás a comer lá? Não, come sempre com o almoço em casa. Lá estou a café e night. Café e night. Nice! Very nice night. My guy. Está tipo, e agora vamos à música com Dua Lipa? Let me go to my night. Por acaso é mesmo a dinâmica mais complicada para mim até agora. Quer dizer, aqui está com ângulos, estamos a falar, não é? Claro, claro. E interromper para tipo, vamos à música? Era boa. Estão, imagina agora tu interromperes para cantar Dua Lipa? Para eu cantar. À capela. É tipo, no meio da conversa, percebe? É estranho, pá. E agora, já te cruzaste assim com pessoas? Com convidados lá? Porque depois tu vais ter essas merdas. Ainda não tive convidados, mas hoje cruzei com Joana. Joana Marcos. Ah, ok. Sim, mas Joana é... Porque mesmo a estação, exatamente, sim. Joana é da casa. Sim, eu estava a falar quando tipo, vai-te aparecer o documento de Niquel Carreira, vai lá. Ah, boa, miúdo! Ah, foi? Mas calo! Hoje de manhã, Doutor Finanças. Foi lá. Chegou lá, tipo, entrou um gajo, né? Dentro do estúdio. Quem é o Doutor Finanças? É o Lom e Finanças? Aquela página do gajo que ajuda, tipo, a fazer os IRS. Não, eu sei, mas não é aquele... Não é o Doutor Finanças, é, não é? Doutor Finanças, exatamente. Ah, mas eu não sei a cara do gajo. É isso. Para mim, o Doutor Finanças era um site. Ah, ele só estava com um papel antes, o Doutor Finanças. Hello, my name is Doutor Finanças. Não sei se era este, é capaz. Não era este, não era este senhor. Não era este senhor careca, não era este senhor. Era, pá, mas entrou o senhor dentro do estúdio, tipo, o senhor, né? E eles disseram assim, vêm os investidores, tipo, é preciso ter conversa. E eu disse, pá, bro, tipo, tu, vamos a swing me. Ele, tipo, entrou, tipo, sou o Doutor Finanças. Ah, foi? Sou o Doutor Finanças. Porra, esse cara se leva a me ajuda. É, tipo, sei lá, não sei fazer o IRS. A letra, não é? Ele leva o nome, tipo, sou eu, eu sou o Doutor Finanças. Pá, que vergonha dizer isto. Pois é, pá. Eu tenho que vergonha a dizer o meu nome. Eu tenho que vergonha a dizer o meu nome artístico, que coincide com o meu nome real. Imagina teres isto. Eu sou o senhor comédia. What the fuck is that? Eu sou o mestre dos risos. Ao mesmo tempo estiveste, tipo, perto de ter um nome artístico. Lembras-te? Nome artístico? É, pá, não. Falei aqui, quando estive aqui, a minha irmã, não sei o quê, mas era brincadeira, porque era o Johnny Blue. Mas isso é, tipo, Johnny Blue só. Mas Johnny Blue é bom, pá. É isso, sim. Pá, depois tinha, em... Aquela altura, meio de fóruns, input e blogs e não sei o quê, tinha cheio em username. Ou para jogar, tipo, Travian. Como é que era o teu? Tu usavas em teu turno? Pá, o meu era Lab18. Lab? O jogador do Arsenal. Ah, e o Lab? Alexander Lab. Alexander Lab. Já, Lab18. E 18 era o meu nome preferido. Por isso é que não tinha, também lembraste daqueles joguinhos que nós temos... Mas pode ser específico, tipo, o jogador preferido ser o Lab. Ah, foi, foi específico. Que era, tipo, o extremo Bielorrusso do Arsenal. Aliás, ele nem sabe que havia pessoas que tinham como jogador preferido. Sim, sim, sim. A puta em Portugal é que, mas o meu username sempre foste. Lab18. Estavas a fazer um post no teu blog ou não naquela altura. Já, já, já. Alexander Lab. Quem é Lab? Nasceu na Bielorrusia em 80. Desde aí é um jogador muito bom. Eu gosto dele. Sigam-me em fuckdesert.blogspot.com Mas já estou aí, pá. Sabes que esse é um pânico que se vai ter de rádios, não é? Certos cruzamentos que, de repente, está na emissão também alguém que... Não, e eu... Às vezes é, tipo, conhecer malta bacana e aparece, tipo... Não, é assim, sim. Está o loner e tu estás, tipo... Mas às vezes aparecem outros, não é? Já. Aparecem outros. E, pá, por acaso já não tivesse nem tinha bem pensado nisso. E agora, até tenho aqui um cruzamento. Um que pode aparecer e que eu apanhei. Puto, na nossa carreira... Em todas as carreiras artísticas, a cena mais chata é, às vezes, o plágio. Certo, claro. Não é? É o plágio. E, às vezes, tu sentes aquela cena, não é baita, a influência, tudo bem, não é? O velho ditado. Mas, às vezes, é mesmo, tipo... Não, isto... Isto fomos nós. Ok, sim. E há aqui uma que eu apanhei, que é, tipo... Não, já... Às vezes um gajo bem-mércio que é, tipo... Ok, isto está como referência a isto, um gajo percebe não sei o quê. Mas eu apanhei aqui um, que é, tipo... Não, isso é bait mesmo. E tu és artista. Ok. Ou dizes-te como tal. Olha lá o vídeo que eu apanhei. Sponsored, ainda por cima. E há, malta, estou aqui no estúdio e para vos mostrar aqui mais um outfit que veio aqui da Temo. Aqui é um outfit mais urbano, assim, mais descontraído. Tenho aqui esta manga cava branca, que eu condizí com estas meias da Temo também. Ah, o outfit da Temo! O outfit da Temo, bro. Se vier aqui mais algumas destas meias, posso-vos mostrar. Aqui mais alguns passos. É, posso ser. Estas meias têm a vantagem de que vocês com outfits simples, conseguem... É conhecido por... É conhecido por... Que dá um destaque aqui as meias da Temo, de quatro... É pá, é balling. Isto é balling. Balling promo da Temo, não é? Olha, caixinha. Tchim! Tchim, os óculos da Temo, como nós, puto! Com estes detalhes em dourado, muito fixos. Olha, detalhes em dourado. Isto é... Verstappen. É da Verstappen. Ficou mais ou menos assim. Portanto, já, se quiserem assim um outfit mais... Verstappen. Olha, um vídeo... Estás a ver? Um outfit urbano. Estamos juntos. É pá, sério, pá. E o gajo também é conhecido por... O gajo era conhecido por usar cenas falsas, não é? Tipo, bro, já. Just link himself. Fiz-te um vídeo agora a dizer que sim. Mas eu acho que é fixe quando se apanha estas cenas que é... É pá, rappers no geral, eu não sei bem, não é? Mas rappers no geral têm a cena que é tipo... Estou a pausar com Versace, estou com Gucci, não sei o quê. Barras, até. Não é? E depois é giro como vejam o meu outfit da Temo. Já, é. Pelo menos, pá, agora faz uma barra sobre isso. É pá, mas o que me fode mesmo é tipo... Isto foi nosso, pá. Outfits da Temo é nosso. E a sair, tipo, não está tão fixe como os nossos. Não, está muito pior. Não é? Estás tipo com um vídeo que é... Pá, isto é uma promo, não é? Se fizesse... Não, mas o outfit da Promo dá para coisas muito mais giras. Já, está lá. Não é? Não, ou seja... Mas isto é que prova que o gajo é falsa tendência em que é tipo... O gajo está vestido como se iria vestir. O gajo, tipo, foi à Temo e tinha um outfit que é tipo... É o meu outfit. Já? 12,71 euros. Estás megar cá a ver calções, é o que tu curtes fazer. And I'm just going. 12,71 euros. Puto, olha a cena que pode aparecer na rádio. Sabes aquela cena de... Pá, a rádio tem um bocado de cena de televisão de às vezes poderem aparecer, de fazer surpresas, não é? De tipo, de aparecer alguém e não sei o quê. Aconteceu hoje, já. Ah, já aconteceu? Está sempre a acontecer. Epá, não é para mim, não é? Eu estou... No fundo estou a interagir com surpresas. Iai, iai. Mas tu curtias ou não? Ter uma que de repente dissesse em tipo... Curitia. André, e agora... Um mágico. Estás a ver? Ah, mas essas curtias. E andava um mágico. Era tipo... André, um mágico. Não acredito. André. Perfeito. Mano. Como é que é? Estás perfeito? Tudo bem. Tudo bem? É o André? Tudo bem? É o João. É aqui o João, pá. Puta, é o mágico. Não acredito muito desfoto. Não. Trouxe-te um mágico. Faço umas coisinhas. O que é que fazes? Eu também, quando era viúdo, fazia... Ah, eu era o Etoacos Magia, pá. É o Etoacos Magia. Era. Eu comecei também com estas bolinhas. Mas, olha, há mais dos maus. Não sei, está a fazer uma coisa gira. Aqui é. Olha. Quer dizer esta ou quer? A única coisa disto é apenas ser vermelho. É a única coisa. Ok. Mas ele está de verde, ele balança. Sim, é isso, é isso. É o que está perfeito. Queres... Queres esta ou queres aquela? Quer esta aqui. Isto não serve para nada, mas olha. Esta é para mim e esta é para ti. Só tens que fechar a mão. Fecha lá a mão. A fechada. A parte da magia diz que é fazer com que esta desapareça. Está muito bonito. Não. E depois meter... Ai, mano. Muito fixe, pá. Parece que é difícil, mas se a gente... Olha, olha. Tens que ter a agilidade de fechar a mão, de fazer com que esta está almas o dente e acaba por desaparecer. É a única coisa. Ai, bro, nem estava a ver, não é? Mas se fizeram, não estava a ver. Mas porra, se tens algum jeito, depois deixares a magia e... Agora é uma pequena entrevista a ti também. Sim, ó pá. Não, deixei magia porque fui para outras artes de entretenimento, sabes? Queres fazer alguma coisa ou queres que eu faço? Eu também sou bom nessas, pá. Faz-me lá uma... Faz-me uma para mim ou faz-me uma para ti? Então. Vem. Ai, as vão para cá. Eu estou só a chamada propriamente... Adoro, adoro a cascata, pá. A cascata é das melhores. Pois, a cascata. Eu não tenho... É só... Let's go, let's go. É real? Olha. O que é que tu escolhas a que quiseres? Tiras... Deixa-me tirar. Posso? Posso? Pode-me usar o Pedro. Claro. Ui, é das boas. Eu meto aqui. É das melhores. E agora é baralhar isto tudo. Certo. E fazer com que as cartas estejam completamente todas baralhadas no arca. Não foi, não. Diz-me se a carta que tu escolheste foi o quarto de copas. Não, não foi, não foi, não foi. É uma carta aqui na tua mão. E o que é que tu escolhas uma carta qualquer? É uma carta que eu quiser? Sim, não, a carta que tu escolheste. Ah, quero o... Posso dizer? É o Azores. Tira lá. Muito bem, mano. Muito bem. Muito bem, mano. Acho que tu sabes, não é? É, esta eu sei. Mas gostei, gostei, gostei. Olha-te para uma. Tens uma na carta na mesa. Tenho, tenho. Abre a tua mão. Se fizeste esta, está bem jogada. Não foi? Não? Viste? Não? Digo, qual é que foi a carta que tu viste? Oito copas. Tira lá. Boa. É super bem jogada. Eu não sei. Não sabes nada até agora, não é? Abres duas. Abres duas. Esta não sei. Esta eu vou deixar aqui, olha agora o que é que vou fazer. Esta fica na tua mão, fecha o baralho, vou tirar a tua e a minha, que são parecidas as duas, e o resto do baralho, abre a mão, desapareceu. Aia, bem. Acho que foi boa. Aia, bem. Esta foi boa, Zé. Bem. Esta, pronto. Epá, boa, dá bom momento. Boa, dá bom. Muito obrigado. Que grande truquezinho. Muito obrigado. Que grande a João. Obrigado. Deixa eu fazer só mais. Bora, bora. Boa, boa. Eu preparei aqui uma coisa. Aia, este não estava. Preparei aqui uma coisa. Ui. Game Boy? Não, não, Game Boy, não. Não, o que é que tu tires a quiseres. Ok. Que marches para eles. Só vou tirar aqui umas cartas. Ok. Quando vou deixar isto aqui. É assim. Vou deixar, por exemplo, estas vão cá para trás e vou tirar a dama de copas. Não aparece na dama de copas, mas se tu abanares, já passa a ser. Pente lá. Não sei se não tem uma carta azul aqui na minha casa. Não. Sobre isso a tua mão, a carta azul passa a ser a tua, certo? Certo. Eu tenho outra carta azul além desta. Quero que te digas, parem ou paro? Eu disse parem. Para? Para ver, já te conhece? Ok, já, já, já. Eu tenho uma outra carta azul aqui. Qual é que foi a última carta? Agora esta, não é? Às copas. Tá. Se a carta azul não está aqui, só para estar num sítio. Vê lá, tu não. Mano. Forra. Muito talentoso. João Moreno. Muito talentoso, pô. João Moreno. Muito obrigado aqui pela tua... Tens mais algum aí no bolso? Ou não? No bolso tenho, tenho, tenho. No bolso tenho. Deixa lá ver com ele. É que há sempre muitos anos no bolso. E também quero ver... Tens outro baralho. E agora também quero... E eu faço um, faço um. Parece para saímos em baixo. Agora é para serem beleza, não é? Os melhores para o final. Claro. Claro, exatamente. E o que é que tu... Pronto. Viram, não viram? Não sei se viram. A partir disso, pôres as cartas todas na boca. Se fizeres isto, se fizeres assim, podes ver. O que me interessa das cartas é pôr em fio. Empurra para a parte. Só tens que fazer assim. Baralhás isto. E depois as cartas é... Aí. Tchau. E agora? Não. Aia, bem. É destes, não é? Está vindo de uma laranja. Aia, bem. Let's go. É, pá. Não, é merecido. É, pá. Magia é muito giro, pá. Eu adoro magia, pá. Eu adoro magia. Mas sabes que eu gosto... Isto é a melhor magia para mim, que é live. É assim. É, claro, claro, claro. Live e assim de um ponto. Mas gosto mais de estar interdito assim. É aqui a um lado. Foi mesmo à minha frente. Sabes que... Eu adoro o baralho de vidro, pá. Apanhaste-te mesmo bem. Conheci-te ali no casamento do meu primo, já há uns anos, do Filipe. É, pá, e fico fascinado desde aí. E estava à espera de uma oportunidade certa para te trazer. Agora já estou melhorzinho, mais ou menos. Já estou... Já saí da rua. Já saí do baralho. Estou agora no restaurante do Harry Potter, ensino-te a trabalhar. Ah, é? Ok, ok. E lá vais fazendo uns... Vais treinando? Treinando, fazendo as magias. Vou interagir nas mesas. Estou vestido... Harry Potter? Slytherin. Slytherin. Estás? Aí, é mesmo. Vou ser, em princípio, serei o gordito. Como é que se chama? Ah, o... É, agora eu iria fazer magia. E fazer magia. Oh, muito bem. Estão a ajudar-me e eles estão agora a fazer coisa, a oferecer uma casa, trabalho. Ah, impecável, boa. Quando quiserem vir, estão... Está combinado. Boa, boa. João, muito obrigado. Obrigado. Vamos deixar aí o teu contacto e se quiserem uma performance do João, como podem ver, muito afável, simpático, profissional, rápido, ilusionista, ele é tudo. Espados, lembras-te-nos, é só fazeres assim e venhas a outra vez. Uma última para te servir. Essa aqui, sim. Uma última. Agora lá, com o telefone, sabes que o telefone também se pode... Dá. Eu essa gosto. Ligas o telefone, ablá-te o meu sim. Vais... Airdrop? Ligas as informações, deixas as informações ligadas e o que tu fazes com as cartas é simplesmente isto. É a carta que tu escolhias aparecer no ecrã do telefone. Não. Mete lá sim. Tira uma, tira uma. Então, já tens de gravar esta, não é? Vê a carta. Ok. Está? Está. Mete aqui. Agora, o objetivo dela é viajar daqui para dentro do telefone. Vai ter que aparecer aqui no ecrã do telefone. Repara. Lembras-te qual é que foi? Então é perfeitamente sim. Aquela que está aí, estás a ver? Não. Foi essa a carta que escolheste? Não? Não é. Vem que aplicação. Não é? Mas tu fizeres assim, se tu queres aqui e pôs as cartas no bolso, a que está dobrada, a que está dobrada está aqui. Se tu abreras o telefone, ela dobra. Estás a ver? Fica dobrada porque é a única maneira de tirarmos a carta. Lembras-te a tua, não é? É só fazemos assim. Para o último tinhas esta guardada só. Caso fosse preciso, não é? Caso fosse. Está bom, pá. Obrigado, João. João, muito obrigado, pá. E força aí. Força. Vai tudo melhorar, pá. Estou a sentir isso? Claro que sim. Claro que sim. Estas da Bicycle. Estou a par destas cartas. As Bicycle são as melhores para jogar. Pois são. Para jogar Poker também, não é? Para jogar Poker também. Exatamente. Eu não jogo-se. Porque era um perigo. Pois é isso. Tuas jogadas era um perigo. Era um perigo. Pois é isso. Não vale a pena, não é? Aí é que é um perigo. Obrigadíssimo, João. Muito obrigado, pá. Muito obrigado, pá. Abraço, pá. Muito obrigado. Força aí é isso. Está aí o teu número. As pessoas podem te contactar para espetáculos e para o teu trabalho e força nisso. Vamos a isso. Obrigado, pá. Obrigado, João. Até já. Bom trabalho, João. É isto. Imagina. Tu nestas aqui, tu sabes fazer as coisas. Sabes porquê? Porquê isto? De facto, na rádio, podia agora haver uma surpresa. Mas tu conseguiste a melhor surpresa. Tipo, qualquer surpresa que vai acontecer na rádio agora é indiferente. Pode-me aparecer o Pitbull. Mr. Worldwide! Mr. Worldwide! É indiferente. Tipo, eu tive isto. Estive o João a fazer magia à minha frente. Pá, estava zero à espera. Tu fizeste mesmo bem. Fiz bem ou não? Porra, muito bem. Fiz bem a entrada, pá. Porra. O coordenado aí. Ando a momento, pá. É, é, é. Mas é isso, pá. Magia. Tipo, eu até já falei vagamente de magia. Já não sei se no Asco ou assim. Mas quando é espetáculo que o Lisboa é grande e já tem, pá, a gaja boa que faz as cenas. É uma vertente de espetáculo que a mim me tira. Isso aí. Esse género. Agora, esta aqui de a 50 centímetros e o gajo está a fazer passar por dar-me o tempo todo. É impressionante. E eu até tenho uma coisa que eu acho muito madura da minha parte. Que é, pá, ele não quer saber como é que ele está a fazer. Não, isso é bom. Eu estou só a curtir. Eu estou só a curtir. E estou a surpreender. É tipo, sim, claro que ele já tem a app no telefone. Está bem. De uma cagada para isso. Sim, é isso, pá. É isso. Imagina, quando ele faz aquele truque, pá, não sei como é que é, de coisas. Eu esse sabia porque é tipo, eu já soube. Infelizmente já soube, estás a ver? Mas depois ele faz o meu outro a seguir e eu não estou à espera. Tenho um baralho de vidro na mão, pá. Já, já, já. Não é da bom, pá. Já, já, baralho de vidro. Tipo, surpreender logo a seguir nessas é tipo, ok. Não sei, não sei como é que se faz, nem quer saber. Pá, sabes que eu nunca tive, pá, nunca tive o mínimo entreiço em magia. Eu era, pá, era boi da miúdo. Sim, porque às vezes até era... Estava em vídeos de YouTube em casa e era tipo, na torre. Claro, já. Não, não, eu percebo que até havia tipo, um tio podia dar o presente de Natal, um set inicente de mágico. Que já tinha uns truques. Sim, sim, mas eu para casa nem fui isso. Uns dados, uns coelhos e tipo, tu apenas viajou ali a... Foi só tipo, pá, estou na guarda, tipo, o que tenho é cartas e um diálogo. Um diálogo. Pá, o que é que eu posso fazer com cartas? Porque eu não vou tocar neste diálogo, Leandro. Sim, sim, sim. Recuso-me a tocar em diálogo. Exato. Por acaso sempre me irritou os gás do diálogo. Aqueles gás estavam lá no recreio. Zanga, zanga, zanga. É pá, puto. Tau. Pão. Nem? Nunca curti, pá. Nunca curti. Pô, e sempre curti das cordas. Tipo, ou seja, há o do diálogo, né? De lançar, não sei o quê. Pá, nunca curti. Lembro-me de ser miúdo. Nunca fazer, mas tipo, verificar. Eu gostava de fazer isto. Aquele tipo de saltar à corda com tibos. Claro, mas esse aí é boa skill. E há. E há. Sabe o quê? Eu no dia contei-te a cena do... Agora está a pensar de skill. Esse aí já é um skill mais físico. Pois é, pois é, pois é. Eu contei-te daquilo, no dia estava com uns amigos, e eu estava-lhes a perguntar, qual é que era o skill que curtiam mais ter físico? Não, não me falei isto. Pronto, o skill físico. E eles estavam, tipo, pá, a pensar, tipo, pá, não é bem um mortal, ou não sei o quê. E depois um disse, tipo, pá, fazer a bandeira. Já, já. E eu disse, era isso que eu estava a pensar. Adorava saber fazer a bandeira. Bandeira é uma boda complicada. E até entrei numa moca de, é o meu objetivo agora. Eu vou aprender a fazer a bandeira. Vou treinar e não sei o quê, e vou fazer... Mas como é que se treina? O quê? Pois é, isso é claro. E um deles estava a dizer, tipo, puto, mas... Tipo, é mesmo fudido fazer a bandeira. E eu, não, eu sei, mas tipo, com treino e não sei o quê deve dar. Então fomos ver, por curiosidade, qual é que era o recorde mundial de tempo. De bandeira? De bandeira. Por exemplo, para fazer a prancha, tens ideia quanto é que é o recorde? Eu acho que é, tipo, nove horas. De recorde a fazer a prancha. Puta, ia dizer, tipo, cinquenta minutos. Já, já, já. Não é? Já, nove horas e trinta minutos. Um gajo esteve em prancha nove horas. Já, já, já. O Daniel Scully esteve nove horas e um segundo, já. Quanto é que tu fazes prancha? Já sabes, não? Mais ou menos. Opa, já fiz quatro minutos, mas não estava a tentar nenhum recorde. Sim, 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 mas estou a perceber o nível. E depois, fui ver, quanto é que é, no Meta Jato, a única, quanto é que é o recorde mundial de flag, de tempo em flag. Quanto é que achas que é? O recorde mundial. Pá, imagina, eu ia dizer cinquenta minutos para a prancha, portanto, eu para a flag, eu sei. Pá, flag é bem complicado, não é? Sim, sim, sim. Tipo, acho que é mais complicado. De corpo. Pá, vou dizer, mas se é nove horas isto, vou dizer, tipo, o quê? Uma hora? Um minuto. Não. E há o recorde de um chinês. Uma hora também. Puta, é um minuto. Ou seja, olha a dificuldade de fazer a flag. Tipo, fazer dois segundos é bem average de um ano. Dois segundos de flag. Não, é acima de average de um ano. Não, é só dizer, tipo, bem average, quer dizer, bem acima. Ah, é, bem average, já é. Bem acima, quer dizer, bem acima. Puta, é um minuto. É um chinês que fez um minuto. Aí é um minuto de recorde mundial. E eu depois estive a ver o processo e dizia, tipo, para aprender a fazer-se, tipo, seis meses, e o recorde é um minuto de países, tipo. Percebi que era coisa. Já, puto. Um minuto e cinco segundos. Mas nem estás a tentar fazer sequer? Ou seja, desiste isto do objetivo? Não, 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 caguei, caguei. Ok. Sim, sim, caguei ali num momento. Puta, porque isto aqui é, puta, isto é antigravidade. Isto não faz... Eu nem consigo perceber mentalmente como é que isto funciona. Porque isto aqui tem boeda dorso, não é? Tem o torso todo, estás a ver? Tem boeda o ombro, tem dorsal de coisas. Pai, é mesmo fodido. Tipo, o que está ali... Ah, este gajo que faz aí tutoriais de flag. Agora, há duas flags, não é? Há esta louca, da crazy flag, e depois há aquela que estás mais encostada assim, estás a ver? Ah, ok. Estás assim com os braços, não é? Também é. Também podes fazer essa aí. Mas, tipo, fazer cinco segundos e desça junto já é uma loucura. Parece edits, pá, estranhos, pá. Eu nunca percebi bem a prancha. Já, mas é um grande cenário. Tipo, um gajo poder andar, vai a um poste, tlunk. Claro, este é mais fácil, não é? É, tipo, a versão mais fácil de acelerar. Este é o crying, crying in the shoulder. Crying in the pool, já. Que isso ainda pool. Já, já, já. Este aqui é bem chill. Puta, só, pá, porque está-me a bater aos poucos, não é? Puta, eu vi alguém entrar. E aí, que gasto? Estavas ligado, tipo, eu só vi caracóis. Puta, não, porque eu só vi caracóis estar atrás da televisão. E tu? Eu, tipo, pô, o que é que estava? Tipo, fiquei tão confuso, pá. Puta, que foi o timing, foi que é, tipo, aquela agenda, sentar um mágico. Foi, tipo, clássico de entrada, Raquel. E a Raquel saiu antes e pá, já não percebi, já estava a perceber. That's the timing. Boa, já. E ainda estou a processar. E ainda, Joel, mas agora, numa, até numa nota um pouco mais séria, porque, tipo, pá, eu voltei, ele foi ao casamento do meu primo, pá, já há quatro ou cinco anos. E ele andava lá, de lado a lado, e eu fiquei, tipo, este gajo é fodido. Eu curti, sei lá, foi bom gajo. Foi como hoje, né? Ou seja, não é marcou-me o gajo, mas eu me lembrei dele. E, pá, já há um mês ou assim, a minha irmã mandou-me, é pá, printes do gajo, fotografia-se, pá, mas, tipo, fodido, ia precisar de ajuda e não sei o quê. E eu falei com ele, tipo, pronto, ajuda e tal, e depois lembrei-me de... E há daqui de uma ocasião, de uma coisa. Pá, portanto, se tiverem brincadeiras destas, tipo... Mas pronto, o que é que agora outras brincadeiras? Ah, só agora, tipo, já agora também digo esta, ok. What the hell, what the hell, what the hell? What the fucking hell? Cão as perguntas que tu fazes, tipo, estas aqui, tipo, joguinhos, é sempre bom, pá. Tipo, qual é que era o skill que tu querias ter? Ah, sim. Este menino, na carrinha no outro dia, para o show, pá, estava só eu, ele e o Carpã. E estávamos com uma fome, mas ninguém queria ir ao Mac, né? E ele saiu-se com a pergunta de, pá, se pudessem comer uma... Que até foi mais neste tom. Se pudessem comer um prato agora, tipo, uma comida, o que é que comiam? Estávamos a ver? Neste tom. Nessa lentidão. E nós estivemos na carrinha, tipo, ui, lemme get mais on. Porque às vezes, tipo, estas perguntas para mim são mais importantes, que é, pensa mesmo, de tudo o que tu podias comer agora, o que é que te apetece agora? Puta, eu adoro estes jogos, pá. O que é que te apetece agora, tipo... Entra, entra no jogo. Porque há boeda, há temperaturas, há sabores, há frescuras, há texturas, tipo, o que é que está mesmo a apetecer agora? Pai, estava fome, estava fumanga, eu estava cheio de fome. Sim, eram duas e tal. E, ah, eu comecei a pensar e, tipo, a primeira imagem que me veio à cabeça foi no Natal de o meu tio estar a meter cabrito na brasa. Que sabe bem aquele cabrito, tipo, acabado de fazer. Estava, tipo, ui, um cabritinho na brasa vai bem. E o Carpã, eu estava a pensar, nem disse, o Carpã disse. Epá, já nem me lembro qual foi o exemplo do Carpã, mas é, tipo, uma coisa qualquer de um leite, Tipo, ou seja, o cabrito de leite também, mas é, tipo, uma aposta, uma coisa qualquer. E o Pedro vai e sai-se com. É, mas o que eu queria comer agora era uma manga. Mas eu estava mesmo porque manga era, tipo, era fresco, do cinho ia-me saciar ali. Tipo, pô, sou-me maluco, estou a pensar em cabrito. O que eu queria comer agora era uma manga. Mas eu percebo, tipo, fatiadinho, fresco. E, ah, e pá, antes de dormir eram duas e tal, não queria muito cheio, era, tipo, é uma manga agora. Tipo, uma marulinha suculenta e boa. Estava mesmo, queria mesmo uma manga. Queria mesmo uma manga. O que eu queria mesmo era uma manga. O que eu queria mesmo era uma manga. Pô, porra, porra, porra. Já, 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 pois é, essa foi... Lembrei-me agora de perguntas, já. Ponto, tivemos aqui um update também em relação a... Lembras-te quando a TVI ganhou? A TVI ganhou um mês e o Daniel Oliveira, Bué da Bain, gesto de fair play, da 5T. Sim, Bué da Bain. Bué da Bain, esteve aí. Bué da Bain é feito, por acaso. Já, já, já. E agora, a TVI... Não, Bué é fixe. Bué é muito fixe. Puto, é uma luva branca. É respeito. TVI, televisão número um dos frugueses em março. A TVI ganhou outra vez em março. E não fizeram agora, Beno? Não, o Daniel fez um pouso outra vez. Ai, fiz, não acredito. Fez. Queres ver o pouso dele? Estava a morrer, pá. Sobre março de 2024. Ok. Contactaram diariamente com a SIC. 4 milhões de espectadores. Isto é o que eu tenho. Foi o programa mais visto. O jornal foi a noite do ano mais vista. O papel especial, a linha aberta e o nosso mundo lideraram. A máscara contribui para a liderança. Os carais são os mais vistos. Ah, é não, né? Quando é o segundo mês. Segundo mês? Segundo mês é tipo... Acabou o fair play. Deixa-me dizer onde é que nós estamos bem, né? Deixa-me só relembrar as pessoas onde é que nós estamos bem. Claro. Que game. Bom, não é? Bom game. Isto é tipo o mundo a funcionar bem. Não, isto é o certo. Isto é o certo, que é um disc ganha e o outro disc ganha. Fizeste um fair play e agora está tipo... Falar nisso. Tu também vais estar nessas agora. As rádios estão sempre para ganhar. As rádios mais jovens e não sei o quê, pois é. As rádios, todas elas ganham. É como os partidos. Pois é, estão todos a ganhar sempre depende da empresa, não é? São os partidos, as rádios, as televisões, tudo o que é canal. Always winning. Por acaso, agora tenho que estar tipo... É isso, audiências da manhã, não é? Tu agora vestes a camisola. Viste a camisola, pois é? Viste a camisola das sondagens. Tu estás na Aximat. Aximat, já. Tu estás na Aximat, já. Com o Marco. Vês que tem em Deg. Este episódio é patrocinado pela Locky. Malta, a Locky já chegou aos 800 cacifos públicos, portanto, podem encontrar o cacifo onde ele vos der mais jeito, seja perto de casa, perto de trabalho, e podem receber as vossas compras de qualquer site com o horário alargado. Mesmo quando não encontrarem os cacifos no checkout do site onde estão a comprar, podem usar a vossa morada virtual. Esta morada permite que recebam todas as compras no cacifo que escolherem, saibam como receber, enviar ou devolver com a Locky em www.locky.pt ou em arroba Locky Cacifos. Agora, se calhar podemos comentar um pouco da atualidade. O que é que achas? Um pouco da atualidade. Está aqui um caso nas bocas do mundo que tu achaste fascinante. Também eu, pá. Estou muito fascinado. Eu desde que entrei não saí. É dessas, pronto. Já, já, já. Desde que entrei ainda não saí. Os dois portugueses que apanhados na Indonésia tráfico de branca. De cocaína. De cocaína. 1, 5, 8. Que, aqui explicando, aqui por alto, as pessoas já devem saber, mas isto aqui foi essencialmente para um jovem de 21 anos, Rui Viana, que teve uma oportunidade de lucro rápido, de sair e escapa, não é? De levar tipo 2 quilos de coca para a Indonésia. E, pronto, levou e fez o voo e depois na Indonésia foi agarrado. Ia dar um gajo chamado Fernando Souza, que estava lá. Um gajo mais velho, 37, que estava lá à espera para depois as coisas. Agora, o Rui foi apanhado na Indonésia. Como é que ele foi agarrado? Por isso, diz isso aí, não é? Como é que ele foi agarrado? Puta, todas essas condicionantes são tipo incríveis para mim. Cocaína líquida, não é? E há cocaína a levar em shampoo. Ele estava a levar cocaína líquida em shampoo. Puts o gel de banho do continente da amêndoa, pá. E foi. Pá, imagina. Eu quero só dizer esta aqui, que é tipo, um gajo às vezes está a ver Discovery Channel e está tipo, como eles fazem para meter cocaína dentro de ananáses, e tipo, tiram ananás, metem cocaína e depois metem mais ananás, tapam. Mas ele estava a cocaína e está de líquido. Eu não sabia que existia. Também não sabia. Mas este, pá, é tipo, continente da amêndoa, tipo, selofane. Foi o que ele fez. Estou tipo, pá, deixa-me ter aqui. E há, pá, estás a perceber? Estava ali dentro. Três mel e nick e coisa. E há o continente. E puto só que é mais desconfiado do que cocaína. Tipo, hum, três mel e nick e continente. Porque ele foi tipo, uma preta, uma laranja ou um azul, tipo, para baralhar. É, tem tudo hoje. Tudo com o selofane. E depois o gajo chega à Indonésia. E sabes como é? Porque é que ele é interpelado pelos... Não, isso não sei. Porque estava bueda nervoso. E aí, é coitado, pá. Ele estava tão em pânico. Foi tipo, bem, aquele gajo está mesmo, está tweaking. O que é que se está a passar com aquele gajo? E foram ter com ele, revistar e não sei o quê. E depois, ou dores químicos e foi apanhado. O gajo admitiu logo, em pânico. E depois, o que é assustador aqui, são várias cenas. Ele tem 21 anos e ele foi, tipo, se escapa de... Estava com dívidas, tinha sido despedido, não sei o quê. E o gajo vai ser pai. Ai, é bem. Ou seja, o gajo tem namorada grávida na Madeira. Já, tem namorada grávida na Madeira. E foi tipo, bem, estou despedindo, tenho umas dívidas, bem. Eu agora vou à Indonésia, ganho seis paus em cash, volto e resolvo aqui as minhas merdas. E, pá, traficar a droga. Eu lembro quando foi para a Indonésia. Quando tu vais para lá, no avião, aqueles papéis, tipo, de segurança e não sei o quê, dizem tipo, dizem tipo, death penalty, tipo, se usas droga. É o que está. Sim, 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 mas pronto. Ou seja, é sabido que Indonésia é assustador de droga. Pois é isso, pá. E há boi das pessoas que veem isto e é tipo, foda-se, tipo, burrice do caralho do gajo de foi arriscar a vida por seis paus. Mas eu não sei porquê, eu vejo muito mais um desespero que teve como consequência isto. Eu não consigo o gajo pensar tipo, gando da burro, penso tipo, coitado. Porque para tu sujeitares a tua vida por seis capas, a levares tipo coca para a Indonésia, estás mesmo desesperado. Ele sabia disso, eu acho que é claramente que é desespero, porque é tipo, não é um gajo que está a fazer tráfico de droga e a vida dele. Está tipo, vai ir para a Indonésia. Não, não, foi a primeira vez. E é isso, pá. Primeira vez que lhe deu. Foi o que és mais rápido que conseguia ter e tipo, fez. E pô, vou fazer seis capas em dois dias que és, e é tipo, e eu estou a imaginar o voo para lá, para a Indonésia, que ele já está o tempo todo. Deve estar... Mas a verdade é que passou cá, né? Ele passou cá. Sim, sim, sim. A mala passou cá. E lá se calhar também passava. E não, lá ia passar. De certeza se passou cá, digo eu. Às vezes os voos é boa da estranha, essas cenas com... Eu já fui para Manchester e passo e de lá tiram-me o perfume. Sim, também é verdade. Sabes? Tipo, eles são à toa. Os aeroportos cada um tem a sua legislação. Não, eu só estou a dizer porque é tipo, parece-me que o processo, aquele processo de meter a mala, a mala passar no raio-x e depois passou, que quando chegas é tipo, é só levantar a mala. Estás a perceber? Sim, sim. O chegar é mais fácil do que propriamente... É para o chegar, depende. Eu acho que é quando chegas, vais para Barcelona, passas na boca. Pois é que é tipo, como ainda não é, tem essas regras de droga, tipo um ato, é tipo, deixa-me ver aqui, não é? E eu estou a imaginar, pronto, essa viagem de pânico, o chegar lá, o nervosismo para tu seres agarrado. Ih, para ele estar tão nervoso, lá está mais uma prova que é o desperdê-lo. Tanto que ele depois é de mito logo. Ele estava habituado a isto. Claro, já. Ele foi tipo, pá, desculpa, enganei-me, era para coisa, tipo... Pá, e eu esta sensação, quando ele depois está a ser levado pelos gajos... Como é que me bueda, tipo... Não, eu estava com uma boa pena, pá. Aliás, não sei se tens aí imagens de... É essas imagens. Pá, eu estava com tanta pena dele que é tipo... O Fernando é de cabelo longo, não é? Já, já, já. Que é o que já estava na Indonésia à espera. Sim, sim, sim. O Fernando está tipo, parece que está mais tranquilo. Esse rapa é na boa, já, não vai. E ele está tipo, está a levantar, olha, o que é que nos fizeram? E nota-se o Rui está tipo, bro, por favor, para com isso, pá. Putz, eles estão aqui e o Fernando começa a mostrar tipo, oh, magoaram. Já, magoaram, estou assim, tipo, levanta a mão. É tipo, bro, tipo, eu deixei a minha vida toda, de repente, numa cena de pena de morte, para quieto, por favor, pá. Só quero ir para casa. O Fernando está com o ar, tipo, chelinho. Está chelinho. Bem, o Rui, quando ele é tipo, bro, não me levantes a mão, é que eles são alusmados os dois. Pois é, pá. Não me obrigas a dizer, está de punho de cerrado. E parece estar provocativo, pá. Está completamente. E estar provocativo numa cena que é quase pena de morte, pá, não faças isso, pá. E a cara do Rui é tipo... E é tipo, pá, que compre... Não sei, pá, não é identifico-me, mas tem 21 anos e não é no mau sentido que eu vou dizer isto. Ele tem 21 anos e, tipo, pá, parece que claramente tem tipo 30. Mas é de vida, pá. Sim, sim, sim. Até aí despedindo. Sabes que até estavam a falar, ele é da Madeira e é filho de um ex-jogador de futebol e o gajo, tipo, também jogava futebol. E já estavam a falar, tipo, pá, metam o Ronaldo, tipo, ele é da Madeira e era jogador de futebol e é português. Pois é. Metam o puto, tipo, metam o Ronaldo a tentar fazer alguma coisa. Mas depois já viste o que é que era? O Ronaldo deve receber todos os dias milhares de pedidos de struggling, de putos, de famílias que não têm de repente de ajudar. Tipo, o gajo está a traficar a droga, tipo. Claro. Mas a verdade, imagina, se é de facto a penalty depois é de pena de morte. Pena de morte. Mas eu acho, não é? Aquilo é de 5 a 20 anos, mas eu acho que pelas quantidades que são, porque é 2 quilos e tal, não chega a pena de morte. Ah, é? Ok. Agora, de repente, ficares 20 anos preso na Indonésia porque ias ganha a 6 capas. Mas eu já percebi que é tipo, se for preso, se for tempo de prisão, há uma possibilidade muito maior de extradição e cumprir essa pena cá. É. Com presença mesmo à mesma pena. Porque estes gajos, sabes aquela cena que é tipo, apetece, não sei porquê, apetece ajudar isto aqui, não é? Apetece tipo, pá, o Marcelo te manda um mail. Mas imagina lá, o gajo do Luato, pá, eu estou a dizer o Luato à toa, não sei onde é que eles foram agarrados. Sim, 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 sim. Mas pronto, o Mayer vê tipo, pá, o Marcelo Rebelo de Sousa mandou-te um mail. O gajo tipo, cool. 20 anos para este gajo. Tipo, o que é que ele, ele tipo, ah, o que é Marcelo? Eu sei que esta política, pá, é... Aqui, eu aqui até fiquei na dúvida, se era ele ou o Rui dos Primos, que estava a ser aí errado. Mas pá, a pensar este ambiente, assustador, porque tu estás aqui com estes 4, tipo, manfios, nem são manfios, são tipo, pá, são gajos de Indonésia. São seres humanos de Indonésia, mas tipo, manfios só porque está neste ambiente. E ele estar tipo, caralho, estou fodido, que pesadelo. E é tipo, pesadelo real que não vai sair. Não, e a verdade é que imagina, se acaba por ser uma coisa boa, que é não ser pena de morte e ser 20 anos de prisão, é tipo, é 20 anos de prisão. Pá, e o namelhoras e podes ser 5, 5 anos. Por acaso, já estiveste em alguma situação, tipo, sabes aquela situação que ficas mesmo tipo, não, não, ah, ah, que medo, tipo, ah. Tipo este, sabes este? Já, mas agora tipo, não consigo dizer. Este é feliz, este é boi errado. Tipo, tenho plena noção dessa emoção, não sei, tipo, qual é que foi a ocasião. Estás a perceber? Eu tenho duas, de life. Mas vai, então vai tu e o senhor, tipo, chega lá. Tem uma que as pessoas sabem, que foi quando soube que ia ser expulso dos Estados Unidos. Ah, é, 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 é. Quando, tipo, a minha mãe de lá me conta isso na sala, lembro-me perfeitamente, tipo, de onde é que estava quando ela me ligou, do caminho para casa, de casa, dela dizer-me de onde é que eu estava sentado, e depois de ir para o meu quarto, e aí para o meu quarto, tipo, com a minha filha, tipo, não, foda-se, tipo, tu vou mesmo, tu se expulso, cara. Tipo, entrar em pânico. Ok, claro, mas percebo. E agora, isto é relativo, ou seja, foi pânico e eu no dia seguinte já dava, tipo, foda-se, puta, este gajo já estava a me expulsar, mas já estava na boa. Ok, exatamente. Isto é mega real, tipo, isto, ou seja, a minha mãe é uma brincadeira. Sim, quando envolve prisão e pena de morte. Mas estou dizendo, num momento de sensação de, caralho, tipo, foda-se, foda-se, pesadelo, pesadelo, não, não, isto não pode ser real. E ele deve estar nesta ainda sempre. Não, ele está nessa gravíssimo, pá. É que, imagina, já percebi que o mais certo é isso não acontecer, não é? Mas a ver a possibilidade de pena de morte, pânico, pena de morte é escravatura. Tipo, para mim está na mesma altura da história. É egípcio. Pena, tipo, é que é cadeira elétrica, é injeção, é tipo, o quê? É balazio nos olhos. É tipo, leste mil of riviana, tipo, francesinha. Não é assim, não está a perceber? Tipo, pá, isso é... Isso é-me chipotle. Puto, é... Por acaso, o que é que ias de last? Pá, eu nem... Não estou a brincar com isso, mas tipo, agora assim, de repente, o que é que ias de last meal, se vezes queira? Nem tinhas, não é? Conseguias comer? Essa é uma, já. Eu não sei se conseguia comer, pá. Essa é uma. É gambinhas de espinho, não é? Aqueles camarões espinho pequenininhos, para ver se entra, não é? Já, já, rodízio de arroz, já. Deem-me bagos cortados ao meio, sejam, por favor. Because I'm about to die. Mas não é bem estranho, porquê que eu tenho mais compreensão? Compaixão? Que era tipo compreensão. Compensão, yeah. Porquê que eu tenho mais compaixão pelo Rui Viana, do que tipo, meninos de um ano na faixa de Gaza? Ah, mas é bem real. Por 500 meninos na faixa de Gaza, porquê que eu tenho mais compaixão com o Rui Paixão? Rui Paixão, é. Porque é mais relatable para ti. É isso, é isso. É mais relatable. Claro, é proximidade, porque ele é tipo, é um puto da madeira, tu vês que estás a tentar safar, pá, tem um olhar, bue, é, pá, reduz-o a pena por causa do olhar dele. Ele está, tipo, ele está no Ludo. Está no Ludo. Está no Núdol, yeah. Puto, imagina, ires lá, salvá-lo, tipo, e, por sério, é impressionante, jola, jola, pronto, prisão, jola. Estamos em pânico ou não? Tu me enganar, ué, já disse Rui Paixão, que te encontra no Moodle. Puto, está no Moodle. Prisão na Indonésia, estás a ver? E estás lá, com as condições da tua prisão. Já, estás tipo, foda-se, o que é que eu fui fazer à minha vida? E de repente olhas em frente e estás tu, Pedro Teixeira da Mota, com um papel, tipo, imagina, estás a ver um papel, Pedro Teixeira da Mota, tipo, este cajo vem-me salvar. O que é que te deu o papel? E dizias, não, não. Rui Viana? Puts, não, vim-te salvar. Tipo, olha, tens de cumprir na mesma três anos, não és milagroso, não é? Tens de cumprir na mesma três anos. Mas em Portugal, no IPL. Ok, mas três? Três anos e ele, tipo, é pá, boa, não é boa. E tu, não é só, olha aqui o meu amigo João, mágico. E o João, a Jacarta. Não te preocupes, está aqui o João Moreno. Olha o que é que tens atrás da orelha, meu amigo. Um homem da indivídua. Se tu vim de 14 horas, faz isso. Estava a gozar, estás preso, já. Vais ter de ficar aqui. Era só este sketch, estão a gravar, está aqui o Townie. My guy. Mas esse que é vai para o Reels, é só o TikTok. É a story, vou apagar passado seis minutos. Mas sabes o que é que isto aqui me fez lembrar? Isto aqui, o que é que é boi assustador disto? Isto é um, é tipo crime além fronteiras. Sim. Que é boi assustador, que é tipo, apetece um bocado. Malta, se vocês vão cometer estes crimes, pá, cometam cá. Comentem-nos a nossa jurisdição. É mais difícil, tipo, não vão para a Indonésia fazer merda. Sim, não, cá tipo União Europeia, não é? União Europeia já... Opa, idealmente Portugal. Idealmente crimes, tipo, em Portugal, porque estamos aqui todos, tipo, a malta conhece, isto dá para coisas. Imagina, dentro de Portugal é tipo, é o quê? Iis buscar a droga ao Algarve e deixar em fafe. É isso a dizer? Por que não? É uma viagem longa, passas via verde. Não é seis pau, percebes? Passas pela via verde. Ou fazeres faro porto, de avião. Mas é isso que estou a dizer? Ah, mas estás dizendo não é mesmo ir a avião. De avião, para treinar. Ok, ok. Já, já, já. Sim, sim. Porque depois, o que é boi assustador? E depois o que é que eu me lembrei disto aqui, por causa deste caso, de estar preso na Indonésia, o que é que eu me lembrei? De Renato Siabra. Esse caso, foi Estados Unidos ou não? Foi Estados Unidos, sim, não foi Indonésia. Mas foi o quê? Já não me lembro. Não sabemos o que é que ele fez. Já não me lembro, não. Não sabemos o que é que ele fez. Não, pensa lá. Eu só me lembro do fatídico, não é? Então? Do momento fatídico. Não, não. De, pronto, de como é que ele morreu. Eu não me lembro porque é que ele estava lá. O Renato Siabra. O Carlos Castro. Sim, exatamente. Sim. Carlos Castro com o Carlos Castro. Exatamente. Isso eu estou a par. Então? Mas porquê que ele estava, ele já estava preso ou não, antes disso? Não, eles foram postados nisso, tipo, em lua de mel, ou uma merda qualquer. Ah, ok. Não é lua de mel, mas foram lá, tipo, vibe-ar os dois. Eu achava que estavas a dizer que era o caso parecido. E o gajo teve uma noite que, tipo, flipou mesmo, hardcore, e pronto. Mas esse caso é mais, também é desespero? Também é desespero. É desespero. Claramente. Isto aqui é desespero. A cena é, depois estás preso lá, e eu lembro-me das notícias dele ir para uma prisão. Fucking mild. Foi lá, tipo, o Renato Siabra... Era Azkaban? Já, já, já. O gajo estava mesmo, tipo... Era, tipo, na pior, na pior de sempre. Aquela da iga de... Estás a dizer, aquela prisão clássica dos Estados Unidos, que era no meio de uma iga? Pássio. Estás a parte. Shutter Island, não. É a do Shutter Island, acho que é. É essa. Mete lá o nome da prisão. 21 anos. E a pena mínima de 25 anos, a prisão perpétua, numa das piores cadeias da América. Ia bem. O gajo foi preso com 21. Olha, com a idade do Rui Viana. Puto, isto já foi em 2011. Puto. Ele tem 30. Pois é, tem a mesma idade do Rui Viana. Imagina, depois houve o trial, né? O julgamento. Sim. E na altura do julgamento, ele já está um bocado flipado mesmo. Real. Ou isto sou eu que estou enganado? Epá, estava em baixo, já. Depois disseram, deram a cena psicológica. Deram tipo psicológica, já. Para baixar um bocado. Ah, ok. Era essas. Mas estás a ver com... Tipo... Um gajo... Há quando é que não pensavas no Renato Seabra? Real. Estou a ir a essa. Já, já, já. Estou a perceber, estou a perceber. Concentra-te. 5 anos. Na boa. 5 anos, já. Eu ia dizer mais de 4. Já, 5 anos. 5 anos não pensava no Renato Seabra. E não sei bem quando é que foi essa dos 5 anos. Não, claro. Sem saber. Sem saber. Mas é tipo, há 5 anos que um gajo não pensava. E é tipo, aquilo acontece. Bué da memes, bué da merda. Por lá, tipo, coitado. Foda-se o que é que é este caso louco. Mas depois, tipo... Sei lá, é marado. As vidas, claro, continuam normalmente. E eu acho que está preso há 10 anos lá. Pois é. Na pior prisão em Piccadilly Circus. Em Connecticut Circus. E está lá, tipo... Por acaso, é dos pânicos que eu tenho de vida de... Ser preso. Ser preso fora. Não viver na prisão. A vida dentro... A retina dentro da prisão. Mas em Helsínquia estás bem. Sim, claro. Tipo, tens essas prisões, não é? Não estou a dizer isso. Em Helsínquia estás bem. Mas estás bem, tipo... É aquilo. É a tua vida. São 10 anos ali. É uma que estás a viver dentro de uma casa de 10 anos. Não pode ir tomar café, tipo... Nem fazer brincadeiras, estás a perceber? É com 20 anos. O gajo perdeu nada de merdas. Nós fomos a punta ontem, estás a perceber? É dessas. O gajo com 21 anos... Olha o que é que ele perdeu. Dos 21 aos 31. O que é que o gajo perdeu de life? E o que é que ele perdeu dos 19 aos 21? O gajo, tipo... Nunca viu o Iokers a jogar. Ah, poeira de merdas. Sabe, tipo... Como lembra, assim, à primeira? Sim, o gajo, tipo, tem lá... Tipo, tem a assinatura da bola, assim. Achas-te, é? Como se parecia que ia plug para publicidade agora. E fizeram plug para... Mas... E há, pá, cometam crimes cá, não é? Sim, sim, sim. É pá, pelo menos cá dentro do nosso território, não é? Eu até estendo para a União Europeia. A União Europeia, tipo, estraditam e está tudo bem. Aquela cena das sem fronteiras, sem não sei o quê. E, tipo, o diplomata português em Paris, tipo, é um bacana. É isso. Vai ajudar. O diplomata na Indonésia está, tipo... Se levaste dois quilos de cocaína para Paris, tipo... Vai para Portugal e pronto, eles lá, julgam-te. É que a Indonésia é boeda assustadora. Eu só penso... Mas para mim a Indonésia... Não lembro de um momento de pânico que tivesse daquilo. Eu não pensava nisso, pá. Não, pá. Tu quê? Tu não assistias a Indonésia a nenhum pânico? Não. Para mim a Indonésia era tipo... Puto, cortam-te, não. Singapura. É... Aitek. Ah! Estás a perceber? Ah, não, não, não. Singapura é... Estás a perceber? Singapura é mais... Eu assistio Singapura, boé a Japão. Indonésia é tipo Camboja. Pois, é isso. Estás a ver? É Laus. Já foste duas vezes para lá, mais perto, e estás mais... Tens mais a sensação. Sim, não. E lembro perfeitamente dos voos... Puto, tem que dizer que a carta é o é europeu. O nome? Estás a ver? Não é Taiwan. Já, já, já. Mas depois Taiwan é mais europeu. É mais cool. Pois é. É mais japonês e coisa do que isso. Eu lembro perfeitamente todas as cenas... De aparecer mesmo aquelas imagens de tipo... Com droga e a mão a ser cortada. Ai, é bem. É desses... É de cartel, não é? É, é. É assustador. É mesmo tipo... Não sabia. Não sabia, não sabia. Em todos os países dessa zona. Então, mas não te lembras assim de um pânico que tenhas desse pesadelo. Não pá, porra. E que ainda por cima tenho. Estás a perceber? Tenho esse. Tenho pá, mas não te consigo lembrar já. Mas que pá, guardo essa tipo... Quando lembrar guardo essa para trás. Já, já, já. E depois pá, eu tenho uma que é mais específica. Que é do momento que é só de saber tipo da morte de alguém. Próximo. Esse já, esse também. Esse aí que ficas tipo... Pá, que há uma que eu lembro da minha mãe Sem contar que é dessas. Que eu lembro tipo... Onde é que estava, mesmo? Não, é claro. Não, sem dúvida. Tipo, lembro da minha mãe entrar, o tom em que disse, eu dizer e ficar. Tudo, já. Fica tudo bem marcado. É impressionante. E aí, o corpo nessas... Sela-te mesmo tipo essas memórias. Putz, essa foi tipo... Foi amigo meu, o próximo, não é? E ele tinha estado com ele três dias antes. Tipo, o gajo foi-me virar um mostardão. E o marcamboé é só cena de... Nem me despedi. Tipo, pá, puxá o putz. Sim, sim, sim. E depois é essas cenas. Fica tipo, em pânico. Essa sim, essa. Também me lembro. É tipo, é tipo um setembro. Onde é que estavas, não é? Ia, ia, ia. No táxi com a minha avó, iá. Estavas? Ia, táxi com a avó. Mas sabes essa? Ia, ia. Ah, tu não sabes. Táxi com a avó, iá. Acho que eu. Não faço ideia. Ou tipo, vi num filme com um gajo, estava conhecido e curti. Curti mais essa cena. Não, mas lembro de Michael Jackson. Também não me lembro. Não tens Michael Jackson? Não. Eu tenho Michael Jackson. De morrer? Sim, sim, de morrer. Perfeitamente. Cama dos meus pais. A ver o jogo com o Guimarães. Com os dois. Fazer pilates. You nasty girl, não. Fazer a ponta e caiu um gajo. Ah, putz, tenho aqui mais um update que queria dar aqui da minha vida, que também é importante. Também tenho uma pequena brincadeira, mas vai tu primeiro. Que é, pá, finalmente mudei de sofá. Ah, pois é, sim, sei, sei, sei. Mudei de sofá. Claro. E quero um bocado recomendar às pessoas que mudem de sofá, porque de facto eu tenho uma casa nova neste momento. Pois é, pá. Mudar de sofá. A sala então muda-te a todo. Ajuda, tipo, a minha sala a ser pequena e o sofá a ser maior do que a sala. Sim. Mas isso, para mim a sala é sofá. Percebes? Sim, sim, sim. O bom de uma sala é sofá. A sala é sofá. E de facto, eu agora, tipo, saio do quarto, acordo de manhã, tipo, chega à sala e é tipo... Tipo, comprei uma casa. Ah, pois é, pá. Comprei uma casa nova, já. Comprei uma casa nova, já. E quero também dar aqui os parabéns a mim, porque a forma como eu coordenei a saída do sofá antigo para a chegada do sofá novo é de uma mestria. Foi clássico, foi. Porque eu fui à loja onde comprei o sofá, não é? E disseram, pá, conseguimos sábado entre as duas e as sete. Eles fazem este pânico, não é? Pois é, é. Entre as duas e as sete. É reservar sábado. Eu já tinha agendado com o Migs, que eu disse-lhe que ia comprar um sofá e ele, o que é que vais fazer ao antigo? E eu, tipo, Magaia, eu dou-te se trataste de tirá-lo de lá. É o meu preço. É de ressalvo-me esta merda sem eu ter de fazer nada. E o é de engraçado, eu contei isto aqui à minha avó, que isto ia ser o coiso, e a minha avó disse, tipo, e isso é um preço, sem dúvida. Claro. Ficou, tipo, pá, não vou ter tratado nada. E pronto. E o que acontece? Estava sábado, estava tudo marcado, ele estava a dizer, então, ok, vou lá com um amigo meu, tenho uma carrinha às duas da tarde. E eu, tudo bem. Supostamente vou estar aqui, na pior das hipóteses, eu estou, tipo, três horas sem sofá, mas pronto, eles chegam e metem tudo bem. Não, e na pior das hipóteses, eu posso chegar a tudo ao mesmo tempo, não é? E há, exatamente. Também é essa. Estou, sábado de manhã, não é? Tipo, dez da manhã, onze, liga-me a loja, não é? A dizer, conseguimos antecipar isto para uma. E eu, tipo, são onze e meia, estou a treinar, ok, deixa-me ligar para o Migs. Meu puto, fala lá com o teu amigo da carrinha, vê lá se antecipas para a uma também. Não sei o quê, ele fala com o amigo, não sei o quê, e diz, ok, consigo a uma. E eu, bacana, estás a uma. Ligo para a loja e digo, tipo, epá, eles a dizer, tipo, conseguimos meio-dia, e eu dá para negociar mais tarde, ele, máximo um, eu, por favor, uma e meia. E eles, ok, vamos tentar uma e meia. Os gajos estão lá, tipo, a uma e dez, os meus amigos, tiram durante, tipo, 15 minutos, que é desmontar aquilo, levar escadas, não é? Que eu tenho aquela prank. É que esse é o preço, sim. Eu tenho a prank, não tenho elevador, não é? Pois é, é. Minha pequena prank. Os gajos tiram, ao mesmo tempo, eu ouço barulhos lá de baixo, ui, a transportadora chegou precisamente à uma e meia, estão os meus amigos a fechar, e estão os gajos, tipo, na janela para levar, e eu, let's go. E vêm eles e trazem, e tive seis minutos sem sofá em casa. Eles vêm, metem. Eu acho que o clássico aí é que, sabes o que é que o clássico aí é que, dos sete minutos, as únicas coisas que fizeste, tipo, zero pesos, tipo, ia, ia, ia. Não, depois levei uma almofada para eles lá para baixo. Ajudei. Não, mas eu... Não, mas o almofadão, não é? Tipo, apenas de... Sim, levei uma almofada assim lá para baixo com eles. Claro, é. Pronto, foi bacana, porque eles estavam fazendo boa viagem, eu disse, tá bem, eu posso fazer uma também. Então levei uma, e depois, estes seis minutos, o que é que deram tempo? Tirar aquilo, merdas que eu tinha lá para baixo, tinha tipo seis euros, duas canetas e uma tesoura. Estás a ver? Ok, nada a mal, para quatro anos. Foi não? E pode, fui desfregona, limpei aquilo tudo clean, seis minutinhos, os gás chegaram, tal, tal, encaixa. E pá, e grande processo, e tenho uma casa. Porra, ué, ué, ué. E está bonito, pá. Está de facto bonito, não é? De facto, tu já tiveste... Já decidiste tapete, não? Já estás a ver, não é? Não, isso agora é outra coisa, que é... Escolher sofá é complicado, para escolher sofá, tapete é muito mais difícil. Porque um tapete que jogue com os quadros, com o chão, com o aparador, com o coiso, que não seja demais, que... O sofá nessas é mais fácil que é tipo, é bonito, eu gosto, e é a cor que eu gosto. É isso. O tapete é tipo, é bonito, é a cor que eu gosto, mas pá, não encaixa. É vivo de mais dinâmicas, não é? Já, já, já. Tem muito mais. A minha avó também disse um termo engraçado, porque eu fui no ativo experimentar um tapete persa, e depois tirei uma fotografia, mostrei a minha avó e disse que não estava bem confortável. Mostrei, tipo, não estava a curtir muito. E a minha avó, sabes o que é que é? Tem motivos muito grandes. Motivos? O que é que é motivos? Não sei. É o padrão do tapete. Os motivos são grandes. Já, segundo a minha avó, já. Boa, pô, não sabia. E eu percebi logo, eu fiquei tipo, já. Ah, tu percebeste? Não, não percebi. Eu pensei que os motivos eram aqueles finais do tapete. Ah, as parábolas. As radigas, já. Pá, não tenho que ter radigas à toa. Parábolas. Que código, já. Já, mas os motivos eram isso. E depois, fui devolver o persa à loja, não é? Fui a dizer, tipo, mostrei fotografia, eu acho que não se encaixa. E ela, ah, não, é bem, eu acho que fica tão bem. Os motivos são muito grandes. Boa. Usei aí. Top in game. Claro. My knowledge. My knowledge. Your life. Já. Mas pronto, agora o tapete é para outros tempos. Agora deixa-me aproveitar com o mini tapete. Sim, sim, sim. Já estás com o sofá, mas vais vivendo aos poucos. É como eu estou, puto, eu estou agora sal aos poucos. Não quero fazer também tudo de uma vez. Estás a perceber? O único problema nessas cenas é agora vais estar dois anos com tipo um sofá e uma jola. Que eu tenho lá a jola. Já, já, já. Sofá e tipo a jola à frente dentro da televisão. Estás a olhar para a jola. Não é? Esse aí é o único problema. Pois é, pá. Pá, tenho uma pequena brincadeira que até foi tão único que mostrou, mas eu tinha visto. Ah, foi? Também viste, de certeza. Viste essa cena dos momentos, pá. Isto é Tuga. É Tuga, é. É Tuga, eu sei. Eu vi este vídeo. Puto, eu tenho um pânico disto, pá. Já trouxemos no outro vídeo. Eu já conheço. Eu ganhei a claustrofobia por causa do Reddit. Já, pá. É aquela das grutas, não é? É das grutas, já. Mas te descobri que isto acontecia no exército português. Como tens que fazer? Não, e agora andam a falar do serviço. Pois é, o militar é obrigatório? Já fui. Ah, meu amigo. Estão a falar. Ah, tu estás na boa. Tu contas com estas duas manhãs. Eu estou em João. Estas cartas já. Já, maga é ruim. Tipo, chill. Vou ter contigo rapidamente. Contigo bem cansosa. Puto, leva assim. Leve na mão, tipo, oi, oi, tenta passar pelos garros. Ah, vou ser preso. Não vou ter de ir para a tropa. Dá-me uma bola para a mão. E agora tens duas. Não, mas tu contavas desde estes últimos dias de fragilidade de, pá, de gregar em Espanha, de sangue antes da rádio, de dores de cabeça e os garros estavam, tipo... Você tem dispensa. Não é? Para mim é que era um problema, que é tipo, não. O senhor estava para os Physical 100 portugueses. Não, tu tinhas que ir. Achas que isso aí surgia? Não queres fazer aqui um rap também? Para fazerem o Physical 100 em Portugal? Por acaso, curtia. Ainda não vi a segunda season. Já tu já viste tudo? Ah, puto, isso é bom conceito para fazermos um dia de trazer para um episódio. Physical 100, cada um escolher 100 celebridades. Portugueses é bom. 100. 100 é um número, é? 100 é um episódio inteiro. E aí, é o episódio todo a debitar e porquê que essa pessoa... Boa, pá. E que é que depois é... Isso tem brincadeiras aí dentro. E aí, 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 aí. Não necessariamente fazer 100, mas se houvesse um Physical 100 em Portugal. Isso é bom, pá. Gajos bacanas para serem concorrentes. Eu curti a boa da primeira season. E eu curti a boa covice português. Boé. E há pessoas para fazer. Claro que há. Aliás, façam depois nós. Depois nós dizemos quem é que é para ir, façam com essas pessoas, não é? Um mérito de Watch. Antes de irmos à Atlas, até queria este aqui. Um mérito de Watch e também agradecer à organização porque eu tenho fontes bastante seguras que o nosso episódio Line Up de Sonho, quando nós elaborámos o... Do festival. Line Up. E metemos aqui... Tínhamos os dois no cartaz, por acaso, Friday. Já, pois era, já. Friday vem ao Superbock. Agora, se tem a ver com curdo de lindos de Watch... My guy. Não sei. Olha, também deixo aqui, também não quero estar muito, mas agradecendo também. e dizendo de nada, ao mesmo tempo. Sim, sim, de nada, mas de nada e agradecer bem. É isso, é tipo, nada e muito obrigado. Agora quero ver. Estamos lá, não é? Sim, sim, agora lá estaremos. Finalizamos aqui com o Atlas. Bem, estou bem off de Atlas. Puta, imagina. Há quanto bem que não vês as bandeiras? Tu estás a ganhar 4-1, acho eu, e eu, quando saí daqui a última vez, pensei, tipo, não. Próxima vez vou, tipo... Só que tem tanta andas agregadas às rádio. Esta semana é impensável, já. Mas pronto, pá. Puta, não vais até o último episódio. É isso, não é? É isso, é isso. Ah, bandeiras até foi antes do outro, não é? Nós no outro fomos a Capitais. Bandeiras não veio já há dois meses. Então pronto, são quantas? São aquelas 10? Vamos aqui uma rodinha para ação. Ou 20? Vamos fazer 15. Eu meto as 25, aqui da cena, e vamos a 15. Está-se bem, vai. Ok. Bora lá ver. Desculpa, desculpa, antes de começar, isto tem hipóteses, não me lembro. Tem hipóteses ou é só... É bandeira e 4 hipóteses. Já, 4 hipóteses. Bora, 3, 2, 1. Albânia. 2, 2. É o Salvador. Não está. É a Honduras, pá. É a Honduras. Achou. É o Salvador, acertei. Ui! Pá, eu disse a El Salvador primeiro. Sem quinta, não é, vês? Foda-se, estás coca aqui. Bora, vamos lá. Vamos lá, vai. E Timor? Ui, foi mais rápido. Mas eu disse o nome de Tunga. É pá, que é? Já me sei agora. Vou apanhar o balanço, vou apanhar o balanço. Estás fudido. E Rwanda? Não, não, não. Gabão. É Rwanda. I'm capping. Gabão não é nada disto. E como horas? A Guiné é a Guiné. Mine, mine. É, ganhaste. Tanzânia. O Ganda, o Ganda, o Ganda. Eu disse Tanzânia sem querer. Eu disse Tanzânia sem querer. Não, ganhaste. Isto é o Ganda. Ganhaste, ganhaste. Guimar. É a minha no mar. Não é. Ou é o Mã. É o Mã. Foda-se, isto é uma pressão, pá. Lituânia. É, Lituânia. Foda-se. Togo. Fui eu. Camarão. Estás rápido. Isto é o quê? Da rádio? Fiji. Não, não, não. Solomon. Solomon. Ah, ganhaste. Eu estou a Solomon. Cantola. Fomos iguais, fomos iguais. Fomos iguais, fomos iguais. Liechtenstein. Pois é. Haiti? Não, Liechtenstein. É a última agora. Granada. Granada. Não me digas isso. Foi por uma, não foi? Espera aí, vamos ao VAR. Será que VAR está no VAR? Está no VAR. Foi por uma. Ah, VAR é tipo video assistant de Raquel. Let's go! Muito rápido. E esta é penhinho, se quiseres. Não é com o Pedro. Ganha eu. Outra vez quanto? Por quanto? Então, o Pedro tem sete certas. Exato. E o André tem quatro. Estou deixando menos do que parece, não é? E depois empataram. E empatos temos mais quatro. Ah, é que empatámos boas. Pois é, também é capaz de ser isso. Está bem, estamos bem. Está-se bem. Mas pá, mas a rádio está a tornar isto. Esta foi boa. Estou mais rápido. Estou produtivo, hein? Pois é, pois é. A cabeça acelera. Puto, nunca tive... Mas achem que estás alto. Achem que desmaires. Não, não, mas vou dormir agora. Puto, nunca tive aula espanhol. Não acredito. Estás a dormir. Estás a cair, puto. Ainda estamos a rolar um episódio. André, André. Ainda estamos a rolar. Nunca tive aula espanhol, maguei. Nunca na minha vida. Foi nessa de Cervantes, pá. Muito bem. Queres dizer alguma coisa? Estás com o arzinho? Ou é de... Ou é de... Tu já disseste a tanga? A tua tanga? Não ouviu? Ah, ela senhora não foi. Ah, já, já. Eu esqueci, me esqueci. Não foi, e bem. Eu é que me lembrei de esta e depois metia. Aliás, não o pensei. Foi no episódio e pensei. Sim, sim, sim. Boa. Não, não, não. De facto, ontem pensei que é tipo, qual é que é a tanga? Mas puto, não te esqueças que eu tive logísticas de um mágico que entrou aqui. Sim, não, não, não. Puto, tiveste uma tanga, hã? Tiveste uma senhora tanga. Puto, metem magias que eu estou a ganhar um zero. Pai, estamos no terceiro jogo. Não, não, não. Sim, sim. Mas... Ah, estávamos com essa área de uma landera por causa da tanga. Mas isto aqui, tipo... Epá, tive em boeda logísticas. Não só disto, mas live. Puto, foi de live. Surgiu-me aqui e foi tipo, vou agora com esta, já. Já, já, já. Mas pronto, é isso. Estamos aí. Mais um episódio. Estamos aí, estamos aí. O que é que temos esta semana? Tivemos agora coisa. Estamos amanhã. Temos amanhã Bonavente, que é de quem vem. E depois, já, continuamos aí. Continuamos aí até ao fim de junho. Já, estejam atentos, pessoal, que ainda vai... Ainda surge assim uma seninha ou outra assim. Surge, não é? De ladinho, já. De ladinho, mas surge. Mas é isso. Pessoal, estamos aí. Obrigado e... Let's go. Hasta la pasta. Hasta la pasta. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.